Amor ilegal, parte 4, reviravoltas, criado pela Kami10 Se você ainda não é inscrito aqui no canal, eu te convido a se inscrever agora, clicando no botãozinho vermelho aqui embaixo Pra você estar recebendo todos os próximos vídeos E se você gosta de gás e quer que eu continue trazendo, é muito importante o seu apoio Deixando aquele likezão maroto e também comentando o nome desse personagem aqui embaixo Que eu vou deixar um coração no seu comentário Mas agora bora começar juntos, assistir até o final, pra ver tudo que vai acontecer É 1, é 2, é 3 e começou! Olha a música, velho, que tensão Esse cheiro Eita, Alice Meu Deus, ele vai ver O que você está olhando? Quando ela viu O que você está fazendo com o Alpha? O que você quer com ela? Sabe o que ela é, né cara? Depende, o que ela é Ela é uma gata Ah sim, por isso Por isso eu a quis Por que você é a quê? Nossa Você se lembra de... De mim, né Alice? Eu sinto muito, Draco Por que você está com ela? Acho melhor você baixar o tom de voz comigo, viu? Meu Deus A treta está armada, gente Calma, Alpha Ela beijou ele na frente do Draco Meu Deus Vocês não podem Até onde eu sei, eu... Sou Alpha E faço... O que bem eu quiser Eu confiei em você Você era minha 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 namorada Você me amei uma vez E não me pediu em namoro Estou há meses com ele Já me acostumei com o Alpha Eu sentia o mesmo por você, mas... Eu não sei mais se eu sinto E... Ela preferiu Alpha Ei, calma Vamos embora Não se meta mais com a gente Você já fez mal o bastante pra ela Deixa ela em paz Nossa, velho Tadinho do Draco Não sabia de nada E quando chegou já viu A namorada com outro Ei, tá tudo bem, ok? Ele foi o meu primeiro amor Eu o conheci quando eu estava fugindo De uns lobos E bom, eu entrei na casa dele por engano Fiz amizade com todos da família dele Ninguém além dele e do irmão de 4 anos Sabiam que eu era uma gata E bom, eu fiquei com dó de largar ele Já que ele não tinha amigos Só a família E eu voltei mais algumas vezes E bom, depois eu conheci você E não ouvi mais Nossa, que situation, gente Complicado A família dele O que aconteceu, meu filho? Alice Ela me deixou Ela tá com o Alpha agora Ela te traiu com o Alpha? Eu não sei explicar, mãe O Alpha não deixa Eu ficar perto dela Ele é igual ao pai Você é uma opção Melhor, filha Filha Sinto sua falta Sinto sua falta O pai dela tá em casa sozinho Tadinho Ela nunca mais voltou O pai O que você quer? A namorada do meu filho de volta Meu Deus Eu lamento Mas ela me pertence Ela é minha agora Está comigo há meses Eu não vou Entregá-la Entenda O meu filho ama muito Eu também a amo muito Tenho sentimentos também Peço com a educação Para Você se retirar Da minha casa Por que você não faz Um duelo com o meu filho Por Por ela Quem ganhar Ganha a posição De Alpha E ela Meu Deus Eu não tenho nada A ganhar com isso Já tenho os dois mesmo Alpha Oi, senhor Então eu traio mesmo Com o Alpha Eu não traio ninguém Eu nem tinha sido pedido Em namoro Do mesmo jeito Você preferiu ele Só pelo status dele Como Alpha Você não sabe de nada Você é uma decepção Sai daqui agora Com prazer Meus amigos Quantas tretas Velho E agora? Alpha Eu não sei o que fazer Vai ficar tudo bem Confia Eu estou aqui com você Gente, agora eu não sei De que lado ficar Nessa situation Não sei mesmo Sinto muito Alpha Por tudo isso Está tudo bem Eu entendo que está Confusa com tudo Mas Isso Porque tudo tem que ser Tão confuso Eu amava o Draco Mas agora eu nem sei mais O Alpha Eu o amo Eu não sei explicar O que eu sinto por ele É diferente De tudo que eu já senti Antes Melhor eu dormir Amanhã eu penso melhor nisso Um novo dia Eita Eu acho que ela está gostando Mais do Alpha Do que do Draco Gente Muito bom Quando eu capturei Eu não tinha a intenção De me apaixonar Até porque ela é uma Gata Dormiu com essa roupa? Ah, dormi Eu vou trocar Eu posso escolher? Pode Eba É, gente Eu acho que ela já Tem que ela escolheu Nossa Está lindo Posso dar uma volta? Gente, ela precisa ver Se está o pai dela Pode Mas volta cedo O Draco O Draco Eu sinto muito Ah, tudo bem Alice Eu não posso Abandonar o Alpha Também Ele é sozinho E agora que está mudando Sei que te magoei Mas eu sinto muito Mesmo Ah, tudo bem Eu entendo Mas como foi? Ele tem você? Ele me salvou Ao mesmo tempo Fui atacada por um lobo E ele me salvou Desde então Eu moro com ele Há alguns meses Estou confusa Com os meus sentimentos Meu Deus Só falta o Alpha Ele beijou ela Meus amigos E acabou Meu Deus Imagina se o Alpha Chega lá E vê aquela cena A confusão Que vai dar Gente E pera Ela precisa escolher Um dos dois E ela está muito confusa Ela gosta dos dois Ao mesmo tempo Ao passar do episódio Eu pensei que ela estava gostando Mais do Alpha Mas ali quando ela reencontrou o Draco Parece que ela lembrou E tal Do sentimento dela E também está gostando bastante dele Isso vai dar uma confusão muito grande E será que os dois vão sair no duelo mesmo Para decidir quem vai ser o Alpha E quem vai ficar com ela? Vamos ver O próximo episódio É o episódio final Quero saber se vocês querem Que eu continue trazendo Comenta aí embaixo Não se esqueça de passar No canal da Kami Que é muito importante Você deixar seu apoio lá O link está aqui No primeiro comentário fixado E eu vou ficando por aqui Muito obrigada A todas as vezes que assistiram E até o próximo vídeo Fui E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo